Eu não vou te enganar, vou te dar muito prazer Vou parar de sonhar, me tornar teu bem querer Eu não vou te enganar, vou te dar muito prazer Vou parar de sonhar, me tornar teu bem querer Te deixar paradinha na minha, como a Julieta ficou com o Romeu Te fazer de minha rainha e mostrar pro mundo que o teu rei sou eu Eu não vou te enganar, vou te dar muito prazer Vou parar de sonhar, me tornar teu bem querer Vou viver com você um romance especial Vou botar minha pipa no alto e sempre da linha no meu bom astral Vou te amar todo dia Vou sambar de alegria Vida inteira Te levar pra folia Desfilar na bateria Da banqueira Meu amor O meu sonho ficou tão real Meu amor O seu jeito todo especial Meu amor Um colírio pro meu visual Meu amor Com você eu tô numa legal Com você eu tô numa legal Ih, Rogério, olha quem chegou Fernando Pires na área, meu filho Não tem pra ninguém É isso aí, tô chegando de bom astral, galera Valeu! Eu não vou te enganar, vou te dar muito prazer Vou parar de sonhar, me tornar teu bem querer Eu não vou te enganar, vou te dar muito prazer Vou parar de sonhar, me tornar teu bem querer Te deixar paradinha na minha Como a Julieta ficou com o Romeu Te fazer de minha rainha E mostrar pro mundo que o teu rei sou eu Eu não vou te enganar, vou te dar muito prazer Vou parar de sonhar, me tornar teu bem querer Vou viver com você um romance especial Vou botar minha pipa no alto E sempre da linha no meu voo astral Vou te amar todo dia Na banheira Vou sambar de alegria A vida inteira Te levar pra folia Pra zoeira Desfilar na bateria Na banheira Meu amor O meu sonho ficou tão real Meu amor O seu jeito todo especial Meu amor Um colírio pro meu visual Meu amor Com você eu tô numa legal Vou te amar todo dia Companheira Um sambar de alegria A vida inteira Te levar pra folia Pra zoeira Desfilar na bateria Da minha banheira Meu amor O meu sonho ficou tão real Meu amor O seu jeito todo especial Meu amor Um colírio pro meu visual Meu amor Com você eu tô numa legal Que astral Perdoa Ahfal Ay, ah Oi, euolar Uro, meu amor Com você eu tô numa legal Uma